Oi e aí tudo bem Vinícius Carlos dos Dato Faleza para mais um vídeo isso quanto é o demora para Santander liberar a conta eu quero que ele ativa minha conta bom Santander afirma tá que demora no prazo de 72 horas para responder uma solicitação de abertura de conta corrente realmente é digital mente em até três dias mais ou menos e já estão te retornando após aprovação da conta que a gente vai receber um SMS em uma senha em até dois dias úteis na verdade assim tu já cadastra ela vai poder ser utilizado no canal digital só que senhor isso é informação de Santander mas na prática que eu já fiz a abertura da conta o Santander ele vai demorar aí ó dois dias no máximo para dizer se realmente foi aprovado a abertura de conta se for vai receber um e-mail se tu abrir online agora se for numa agência em três dias porque tem que analisar a tua conta abrir a conta e tudo em até três dias e dependendo do tipo de conta tu já é abrir na hora com uma conta salário tu abre no momento que tá dentro da agência tu já para contar salário tá bom para você ter entendido tem alguma outra dúvida deixe nos comentários e até o próximo vídeo valeu